Naquele momento, quando a reportagem foi exibida, você pôde ver, inclusive, aí, constatar, você pôde rever, né? Caso você não tenha assistido, você viu. E se você já assistiu a matéria quando ela foi exibida na primeira vez, você teve a oportunidade de rever esse conteúdo. Eu fiz questão de mostrar de novo por quê. Por quê? Porque nós já tivemos, basicamente, o caso elucidado. Temos novidades sobre esse caso. Naquele momento, você observa que o Coronel Túlio, comandante do CPA I1, ele trazia poucas informações porque muito pouco se sabia sobre o caso, né? Apenas algumas suspeitas, algumas conjecturas e muitas investigações e muitas diligências feitas pela Polícia Civil, em parceria também com a Polícia Militar. E agora, o que nós temos de novidade sobre esse caso? Um ex-funcionário da Mearinha Armas, que trabalhava lá, foi preso e está sendo apontado como principal suspeito de ter organizado todo o roubo das armas. Olha só, gente. Olha só que coisa grave. Da imagem dele aqui, esse aqui, está sendo apontado como um mentor intelectual e também como a pessoa que repassou as informações e que teria até mesmo dado a chave. Não teve arrombamento lá. Eles entraram pela porta da frente com a chave do controle. Estavam com o controle, a chave com o controle, porque abria o portão. Apenas 13 minutos. Não teve arrombamento, não teve marca de arrombamento, teve nada. Entraram pela porta da frente. Logo no primeiro momento, existia já essa suspeita, que poderia ser alguém, parada dada, alguém de dentro. A polícia foi avançando, 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 coloca pra mim em tela cheia. E prendeu, ele já está no presídio do Piratininga, esse rapaz aí, que era a pessoa de confiança. Olha só, gente. Não dá pra confiar mais em ninguém nesse mundo. O nome dele é Paulo Vinícius. Ele era a pessoa de confiança do Edmilson, a pessoa de confiança lá da empresa, era o gerente da empresa. E depois do avanço das investigações, se constatou que existem evidências de que ele seja o mentor intelectual do assalto. Tanto é que uma das armas que foi roubada foi encontrada com ele na casa dele no momento da prisão, no momento em que a polícia foi cumprir o mandado de prisão expedido pela justiça, porque ele é apontado como o principal suspeito de ter praticado esse crime. O Edmilson repassou aqui pra gente as imagens de vídeo monitoramento que até agora ainda não haviam sido divulgadas. E nós vamos agora exibir essas imagens de vídeo monitoramento das câmeras de segurança lá da Mearim Armas. E ele prometeu conversar comigo também por telefone, hoje, com exclusividade, a respeito desse caso, trazendo mais informações sobre essa situação. E, alô, Edmilson, nós estamos ao vivo aqui no nosso programa Balanço Geral, sobre esse caso lamentável, onde esse rapaz que trabalhava lá na Mearim Armas, o Paulo Vinícius, foi preso e está sendo apontado como principal suspeito, ou como um dos suspeitos, ou como partícipe direto nesse roubo que teve aí a sua empresa. Tendo em vista que agora a polícia está avançando nas investigações, inclusive ontem, algumas armas já foram recuperadas, né, em um exitoso trabalho da polícia. E o Edmilson vai conversar agora aqui com a gente ao vivo. Alô, Edmilson, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, para falar sobre esse caso, que é um caso muito triste, né, o da sua empresa que foi roubada. Mas, logo no início, quando a gente noticiou aqui esse fato, esse roubo, me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo, que os bandidos demoraram só 13 minutos, 13, 14 minutos, e entraram pela porta da frente, né? Não teve arrombamento, eles tinham a chave. Então, já estava muito estranho desde o começo. E agora, nós temos essa confirmação de qualquer suspeita, que realmente tinha uma pessoa de dentro, que pode ter fornecido informações, ou que pode até ter dado a chave para esses caras entrar. Não é à toa que ele foi preso, né, e está sendo apontado como partícipe nesse roubo. Eu queria que você falasse aqui com a gente, sobre essa pessoa, né, que trabalhava aí com você, né, e como é que você recebeu essa notícia, como é que você recebeu essa notícia de que uma pessoa, até então, de confiança, na verdade, né, estava praticando esse ato. Pois não, Edmilson, estou te ouvindo. Boa tarde, Zé, boa tarde, Zé, boa tarde, telespectadores da TV Cidade. É, cara, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, até porque, a priori, ele quis me jogar como principal suspeita, ele tirando o nome dele da reta e colocando o meu. Inclusive, eu quase fui preso, Zé, como acusado de ter forjado esse furo na minha própria loja. Sendo que, no início, a esposa dele, que era a nossa funcionária, e eu nunca só peguei a chave dessa loja no dia para entregar para a esposa dele. A esposa dele, ela passou no vestibular para a pedagogia na UEMA e perguntou se eu aceitaria colocar o esposo dela. Como ele era, ele sempre gostou de armas, e eu, com certeza, não, tudo bem, pode ser, ele ficou. Eu só peguei na chave no dia para entregar na mão dela. Daí para frente, ele que se tomou de conta das chaves. Ele que gerenciava a loja em si, né? E então, no início, ele tentou me jogar como suspeito para tirar, para se inocentar. Só que a verdade, primeiramente, chega a mentira, mas depois chega a verdade. É verdade. E agora, Bacabal está sabendo quem é, porque quem foi preso foi ele. Por que ele foi preso? Porque a polícia já tem elementos na mão. Inclusive, aprenderam uma arma na casa dele, essa que me tem aqui, que aprenderam uma arma na casa dele, uma arma longa, não sabe precisar que arma é, mas que arma faz parte do rol das armas que foram furtadas da Mera em armas. Então, Israel, eu estou muito feliz, porque, além de eu começar a recuperar meu prejuízo financeiro, mas Bacabal toda me conhece. Eu trabalho em Bacabal aqui há mais de 35 anos. É verdade. Sempre tenho um nome limpo, tive um nome limpo, e sempre irei ter o nome de Jesus. E é isso aí. E hoje, quem está preso lá, quem está preso lá, uma presão temporária, é ele que está recolhido no Piratinho, o Paulo Vinícius, que era meu gerente. Se ele está preso, é porque a polícia tem forte indício que ele está diretamente ligado ao furto das armas e deu a fita lá para o Paulo, né? Com certeza. Agora, Edmilson, é uma coisa, assim, muito intrigante o fato de que você, além do prejuízo, né, porque você é o empresário, o proprietário da empresa, além do prejuízo, né, de todo esse dissabor de ter a sua empresa roubada, você ainda estava sendo acusado de ser o... de ter forjado, de ser o mentor disso daí. Quer dizer, é um absurdo. Sem precedentes, né? Uma coisa assim... Uma coisa terrível, né, Edmilson? Coisa... Israel, é assim, eu vejo assim, a polícia, quando tem um fato assim, para a polícia, todo mundo é suspeita, né? E aí, Jeff, tu tá assistindo aqui a televisão, tá? Pois não, pode continuar. Então, cara, todo mundo é suspeita, porque tudo é possível dentro do mundo do crime, né? Mas, se tratando de um cidadão como eu, que modéstia a parte, eu tenho minhas empresas, eu trabalho desde menino, tem mais de... O meu pai morreu tem 41 anos, eu trabalho todo dia, cara, todo dia trabalho para manter meus negócios em dias. Aqui em Bacabal, todo mundo me conhece, eu tenho crédito aqui em qualquer quitanda, em qualquer lugar que eu chego, eu compro fiado, porque a gente tem um nome a zelar. Eu fiz o meu nome aqui em Bacabal, eu sou de Lago da Pedra, tenho meu nome aqui em Bacabal, a zelar, e jamais eu iria fazer um negócio desse. Quando o Bento foi comigo lá, no dia seguinte, que a polícia chegou até, tomar meu telefone para... Grapeou meu telefone por 24 horas. Quando o Bento foi lá, o Bento falou, rapaz, mude a investigação, admisso a pessoa de bem, a pessoa que não tem... Eu não tenho uma ficha suja de nada, Israel. É verdade. Mas é assim mesmo, a polícia tem que agir de todas as formas, e o que é salutar é que... Ainda mais que naquele momento tinha um depoimento dele, né? A casa começou a cair. É, Edmilson, ainda mais... A casa começou a cair. Ainda mais que naquele momento a polícia foi fazer as averiguações, porque tinha um depoimento dele, ele querendo de certa... Sim, claro, a polícia vai em cima de depoimentos, inicialmente, e depois vai bater nas provas, né? Exatamente. E foi investigando, investigando, e hoje chegou... E ontem, aliás, prenderam o Paulo, o Vinícius, que era o meu gerente aqui da loja, e depois prenderam mais dois elementos lá em Santa Inês que estavam na imposta do carro que foi usado no furto. Só que o carro, no dia lá, ele estava com um teto preto, de fibra adesivar o teto preto, o Gol, e logo em seguida, depois do furto lá em Santa Inês, eles adesivaram o carro como se fosse de energia solar, para descaracterizar o carro, né? Mas eu tive na RHC agora, olhando os adesivos, dizendo que o carro estava adesivado há seis meses, só que não. O adesivo, são todos adesivos novos, de 15 dias para cá, porque eu trabalho na área de comunicação visual e sou expert em esse assunto também. É verdade, é verdade. Então, é aquele carro mesmo ali que eles andavam. Entendi. Agora, Edmilson, você espera, então, que as armas continuem sendo recuperadas, né? Que a polícia realmente continue fazendo esse trabalho exitoso e que toda essa situação possa ser esclarecida, né? Com certeza, que a gente espera da justiça e da polícia que continuem investigando e que realmente que deveria a conta que pague, certo? É verdade. E eu estou satisfeito, porque já começou a surgir efeito com 30 dias, exatamente 30 dias depois do furto, o rapaz foi preso. O principal mentor intelectual, o suspeito de mentor intelectual desse furto está preso. E agora, está prisão na temporada, depois vai converter em... aquela que é... em preventiva, né? Preventiva, aham. Então, é isso aí. Vamos falar da justiça, confio no delegado regional, confio no doutor Saúl, que é o delegado do PDP, que está a frente das investigações de todo o corpo da Polícia Civil do Maranhão. Inclusive, a gente foi até, depois disso, eu fui até a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, fui levar a situação para ele, daí para frente as coisas começaram a andar com mais celeridade. Tá bom, Zéu? Edmilson, eu quero agradecer demais da sua participação. Eu quero te agradecer demais a sua participação, a sua confiança aqui de você ter nos atendido, a sua gentileza, né? E foi, com certeza, uma entrevista muito boa onde você pôde esclarecer, falar sobre o seu sentimento nesse momento onde você se mostra satisfeito com o esclarecimento, com o andamento das investigações e agora com a prisão do principal suspeito de ter sido mentor intelectual desse crime contra a sua empresa. Tá certo, meu querido?